E aí galera, tudo beleza? Mano do céu, olha só o que acabou de chegar aqui pra gente desembalar o Orno 8 da Huawei. Eu acho que eu nunca tive tão, assim, emplasiasmado pra fazer um unboxing e desembalar um dispositivo, porque mano, eu tô paquerando, namorando esse dispositivo há muito tempo nas lojas. Fiz de tudo pra GearBest poder me mandar esse dispositivo, porque esses smartphones da Huawei são mais caros e eles dificultam pra trazer pra gente. E aí eu, mano, quase briguei lá com o pessoal da GearBest pra mandar pra mim e... Chegou aqui, mano. Mano do céu, vamos desembalar que eu não tô aguentando mais aqui, pessoal. E por incrível que pareça, eu não fui taxado. Às vezes acontece, né, de um vacilão lá nos Correios, na Receita Federal, deixar o produto passar e não taxar. E essa é a primeira vez que um produto não é taxado. Antes de mais nada, antes de a gente desembalar, já vai dando aquele like maroto aí pra fortalecer o canal. Não esquece, pelo amor de Deus, de dar o like, pessoal. Poxa, assim vocês não quebram. Aqui está a caixa do moleque. Eu já até abri aqui, eu já facilitei aqui logo, tirei esse plástico, porque ela sai daqui assim. Mano, uma caixa já foi. E aqui está, ó, colocado diferente, ó, de forma diferenciada, ó. E aqui está o danadinho, meu Deus. Vamos tirar, mano. Ai, meu Deus, que sensação gostosa, pessoal. Como eu queria que vocês também sentissem essa emoção que eu estou sentindo. Mano, há quanto tempo eu não sinto uma emoção a pegar um dispositivo, porque, cara, que celular incrível, lindo. Mano, esse celular é um tesão, mano. Rapaz, se encaixa perfeito na mão, é lindo. Dá pra ver que é muito bem acabado. Vocês já pegaram um iPhone em mãos? E, cara, é a mesma sensação, mano. É muito bem acabado. Tudo aqui nos mínimos detalhes. Bom, deixa eu tirar aqui as outras coisas da caixa pra ver. Ó, mais outra caixa encaixada aqui, ó, mano. Ih, mano do céu. Que celular gostoso de pegar. E aqui está, provavelmente, ó, carregador, cabo USB Type-C. E esse carregador aqui, diferentão, mano. Você vai ter que usar um adaptador, ó. Bom, tá aqui. Não vem um fonezinho de ouvido. Nunca vem um fone de ouvido. E aqui está, ó, caixa diferenciada essa, viu? Aqui está o compartimento onde colocam os guias e manuals de instruções e a chavinha pra remover o slot SIM. Basicamente é isso. Bom, pessoal, está aqui o moleque, cara, que... Mano, eu estou tão emocionado. Não sei nem o que falar. Deixa eu iniciar ele aqui pela primeira vez. Estou ansioso pra saber como é a interface de usuário. Aí está iniciando, inicializando. Bom, pessoal, está aqui o danadinho. Já fiz as primeiras configurações. Configurei impressão digital. Mano, a pegada desse smartphone é muito gostosa. Ele tem uma tela de 5.2 polegadas. Então, não é gigante. Ele tem realmente uma sensação muito gostosa de pegar. Ele é muito, assim, não é muito fino. Também não é muito grosso. Tem a sensação, realmente, de que estou pegando um iPhone. E fazendo as primeiras configurações aqui, percebi que, realmente, tudo aqui, essas transições, ícones de aplicativos, central de notificações, tudo assemelha-se com o iPhone. Não sei se isso é agradável pra você ou não. Então, está aí os ícones de menu. Já está aqui baixando alguns aplicativos que eu restaurei de outro telefone. Uma coisa que eu não gostei é que os ícones aqui não ficam padronizados como na MIUI, né? Estou baixando aqui o tradutor e não fica aquele formato tudo certinho. Eu odeio quando isso acontece. Um ícone menor, outro maior. Um em um formato, outro em um outro formato. Eu prefiro que fiquem todos padronizados. Então, os aplicativos nativos que vêm aqui na interface de usuário ficam padronizadosinhos, exceto os aplicativos do Google, né? Que vêm normais. Pois é, eu só não gostei disso aqui a princípio. E configurei as impressões digitais. Deixa eu ver aqui a velocidade. Deixa eu ver aqui mais uma vez. É bem rapidinho. Olha só, bem bacana. Então, está aqui a central de notificações. Eu não conhecia nada a respeito de aparelhos da Huawei. E está aí. Muito interessante, estou gostando. Eu vou ficar utilizando o dispositivo por algum tempo, né? Para conhecer um pouco mais a fundo sobre ele. Deixa eu acessar aqui as configurações para a gente saber como que é. As configurações realmente muito semelhantes à do iPhone, ó. Eu gostei disso. Eu gosto. Está aí. Cara, estou gostando muito de tocar nesse smartphone. Eu não sei porque as outras fabricantes não pensaram nisso antes, né? Colocar uma cor como essa em um smartphone, cara, chama muita atenção. É muito brilhante. É realmente excelente. O contorno aqui, não sei se foi de impressões digitais, foi bem acabado aqui. O design do dispositivo, a construção, tudo é muito bem acabado. Ó, o alto-falante aqui na parte inferior. Entrada para o fone de ouvido, entrada USB. Deixa eu fazer um teste rápido aqui no alto-falante do dispositivo. Está aí. Não é muito alto, porém a qualidade é bem bacaninha. Instalei aqui o aplicativo CPU-Z para a gente dar uma olhada nas especificações dele. E vi que ele vem com um processador desenvolvido pela própria fabricante dele, né? Huawei. Ou seja, é um Skyrim 955 de 2.30 GHz. O dispositivo vem com 4 GB de memória RAM. Este aqui é a versão com 64 GB de armazenamento interno. O slot aqui é híbrido, então você pode utilizar também um cartão de memória para expandir. Ou então utilizar dois cartões SIM. A bateria é de 3.000 mAh. Ah, ele vem com a configuração de câmera dupla, né? De 12 megapixels para ambos os sensores, aparentemente. E a gente vai saber mais sobre a resolução das imagens na análise. E a câmera frontal de 8 megapixels. Estou gostando aqui dos resultados. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu tirar uma fotinha aí para vocês verem. Tem um modo embelezamento, muito bacana. O meu veio aqui com a versão do Android 6.0. Provavelmente vai ser atualizado, ou já liberou a atualização. Só que eu não consegui encontrar aqui uma atualização disponível. Mas sim, eu sei que esse dispositivo está com a atualização disponível para o Android 7.0. Na verdade, essa é a interface de usuário que é modificada pela fabricante, né? Então, basicamente, funciona como MIUI, né? A fabricante modifica a MIUI e se baseia na versão do Android, né? No caso, 6.0 ou 7.0 do Android. Então, é isso, pessoal. Lembrando que eu não fui taxado. O dispositivo está sendo vendido na GearBest. O link de compra está na descrição do vídeo, caso vocês queiram optar por comprar ou conhecer um pouco mais sobre ele. Link na descrição do vídeo. Qualquer outra dúvida, deixa nos comentários que a gente vai tentar responder. E é isso. Até a próxima.